A palavra 509 do vocabulário básico do idioma alemão é um verbo. Trata-se aqui da palavra lieben, 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 que, traduzido ao idioma português, significa amar. Em relação à pronúncia, nós vamos entonar a primeira sílaba desta palavra, e o ie, nós vamos pronunciar com o som de i apenas, certo? Mas o e, ele tem o sentido de alongar o som da vogal i. Nós chamamos isso no idioma alemão de langes i, ou seja, um i longo, o som do i longo. Então, eu vou dizer lieben, 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 certo? Lieben. Agora, nós vamos a um exemplo. Um exemplo muito fácil e que, de repente, vocês até já conhecem. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Então, agora, embaixo, nos comentários, eu vou aguardar os exemplos de vocês, que com muito prazer eu vou corrigir. Muito obrigada por assistir e até o nosso próximo vídeo. Tchüss. Tchüss. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri